Olá! Você vai ver na edição deste sábado do TV Esportes, Gaúcha estreia com medalha de prata em torneio de base na Alemanha. Guaíba foi palco da primeira etapa do Campeonato Estadual de Winkfoyle. Você conhece essa modalidade? Uma entrevista com Rafael Rachel, atleta do União Corinthians, convocado para a seleção brasileira, que vai disputar o Mundial de Basquete 3x3. E ainda, natação, vela, tênis e agenda esportiva. TV Esportes está começando! Muito bem, boa tarde! E entidades de 23 municípios gaúchos que atendem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social vão receber materiais e equipamentos esportivos novos. A iniciativa é da Central Única de Favelas, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Os primeiros contemplados foram os projetos sociais de Porto Alegre. Testada e aprovada. O Fernando estreou a bola que vai para a equipe da ONG Renascer. O futebol para mim é muito importante porque a gente ganha medalha, a gente se esforça no que a gente quer, medalha, troféu, ajudar o time. Eu estou muito feliz porque é muita felicidade, a gente tem mais coisa para treinar, fazer jogo. O projeto social do bairro Restinga, em Porto Alegre, foi um dos selecionados no edital Segue o Jogo para receber bolas, uniformes e outros materiais. As entidades escolhidas, de 23 municípios, oferecem atividades esportivas para crianças e jovens nas mais diversas modalidades. Temos campeões mundiais de jiu-jitsu, nacionais de karatê, mas acho que o grande ganho aqui é ver toda essa criançada recebendo esses materiais para poder fazer a sua prática no dia a dia. Pegar inicialmente municípios do RS Seguro, que são municípios com maior vulnerabilidade do nosso estado, e irmos até esses principais projetos sociais que estão lá dentro, nesses locais de vulnerabilidade, e ajudá-los a pegar toda essa meninada, toda essa criançada e trazer cada vez mais perto do esporte. Tatames, bolas, aparelhos de som, cada entidade que se inscreveu apontou quais os equipamentos e materiais que estavam em falta ou precisavam ser substituídos. A partir daí, 1.300 projetos foram selecionados para serem atendidos. São materiais que vão fazer toda a diferença na vida das mais de 300 crianças e adolescentes atendidos pela ONG Renascer no contraturno escolar. É uma dificuldade a gente captar recursos para a área do esporte e é difícil, às vezes, ter que estar pedindo doação, furar bola, fardamento. Para nós vai ser de uma grande valia, assim, né? Vem cada vez mais nos dar credibilidade, primeiro, no nosso trabalho social e nós acreditar que nós estamos indo pela linha certa, que é tornar os grandes atletas nas nossas comunidades, né? Mais de mil pessoas participaram da corrida que homenageou os 251 anos da capital gaúcha. A 19ª edição da prova reuniu centenas de atletas na manhã do último domingo, quando se comemorou os 251 anos da cidade. O trajeto começou e terminou no Largo Glênio Pérez, no centro. Foram premiados com troféus os três primeiros colocados no geral, nos gêneros masculino e feminino, dos 3, 7 e 15 quilômetros pelo critério de tempo bruto. Os três primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária, pelo critério de tempo líquido, ganharam medalhas. Também foram distribuídas medalhas de participação para todos os inscritos na corrida, caminhada e patinação que finalizaram o percurso. E no último domingo, as Águas do Guaíba foram o palco da primeira etapa do Campeonato Estadual de uma modalidade da vela em ascensão no estado, o Wing Foil. A competição teve uma etapa em 2022 e a previsão para este ano, segundo os organizadores, é de quatro etapas em diferentes localidades. O Wing Foil é um novo esporte aquático feito com uma prancha de foil, de quilha comprida e fina, que permite ao praticante ficar completamente fora da água. O equipamento possui uma asa inflável direcionada com as mãos. A etapa de Porto Alegre foi organizada pelo Clube dos Jangadeiros. Com ventos e 15 nós, os dez velejadores da categoria Open saíram na parte da manhã da Raia da Tristeza, zona sul da capital, em três regatas de slellon. Já a partir do meio-dia, foi a vez dos 14 atletas da categoria estreantes se lançarem no Guaíba. A largada foi em frente à ilha dos Jangadeiros, com mais duas regatas para os novatos na modalidade. O vencedor na capital gaúcha foi o bicampeão estadual Lorenzo Umberne, seguido do pai Marcelo Umberne e, em terceiro, Carlo Sartori. Agora a gente vai falar de natação paralímpica, porque a Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União, foi convocada para a etapa da World Series, da modalidade, em abril, nos Estados Unidos. Além de Carol Santiago, outros seis nadadores brasileiros vão disputar a World Series de Minneapolis, no estado de Minnesota. A competição acontece entre os dias 20 e 22 do próximo mês. Vencedora de cinco medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021, Carol Santiago atravessa um grande momento. Este mês, na World Series de Sheffield, na Inglaterra, a atleta do GNU quebrou dois recordes mundiais, nos 50 metros peito e nos 50 metros borboleta. No início de março, na etapa de Lignano, Itália, a pernambucana, radicada aqui no estado, já tinha conseguido um feito, a melhor marca da história, nos 50 metros livre. Também atleta do GNU, Judorca estreia em torneio Sub-21 na Alemanha e garante pódio. A unionista Katia Alves conquistou a medalha de prata do Turinja Cup em Bad Blackenburg, na Alemanha. A atleta disputou três lutas e venceu duas. O torneio é importante para a conquista de pontos do ranking mundial. A expectativa agora é pela próxima convocação, que será para um estágio na França e também pelas lutas contra as asiáticas, experiência importante na preparação das brasileiras. As meninas da seleção brasileira Sub-21 conquistaram cinco medalhas no torneio. A competição alemã é uma das mais tradicionais das categorias de base do judô mundial e, neste ano, contou com aproximadamente 390 atletas de 14 países. A sojipana Giovanna Falavena, na categoria até 63 quilos, não avançou na sua chave e ficou de fora da disputa por medalhas. A gente segue com artes marciais agora para falar de Muay Thai. Dois gaúchos foram destaque no Mundial da Modalidade em março na Tailândia. O atleta Rafael Rios e o treinador e presidente da Associação Gaúcha de Artes Marciais, Márcio Rios, que conversaram com a gente no estúdio. Confere aí. Bom, o Rafael está ali com o troféu, né? Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Bom, eu queria que, primeiramente, vocês começassem falando justamente desse Mundial, até, ou Rafael, ou Márcio, sobre falar um pouquinho dessa experiência, né? O que foi esse Mundial? O pessoal tem uma ideia do tamanho dessa conquista aí que o Rafael trouxe para a gente pelo Rio Grande do Sul? Primeiramente, aí, boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. E foi um grande feito gaúcho, né, na realidade. Porque é uma seleção gaúcha, né, com atletas do Rio Grande do Sul, através da Associação Gaúcha de Artes Marciais e a Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Boran, na qual nós nos credenciamos a participar do quinto Mundial, né, World Games de Muay Thai, na cidade de Ayutthaya, na Tailândia, que ficou 80 quilômetros de Bangkok. Então, nós tivemos seis atletas. Um nas espadas, que era o Jorge Alexandre Carneiro, e cinco na modalidade Muay Thai. Dessas seis modalidades, nós ganhamos quatro. Quatro medalhas, no caso. Uma de ouro, três de prata e uma na participação das espadas. E um quarto lugar com o atleta Derek. Então, foi muito importante para nós, né, eu já tinha ido outra vez, dessa vez fui como delegado da seleção, né, foi bem, bem, assim, como eu vou dizer, um desafio bem grande, porque em um país onde é o berço do esporte, o Brasil está começando agora a participar com mais frequência. O nosso evento é o maior evento do mundo, esse que nós participamos da KMA e WMO. A WMO faz a parte das lutas no profissional e semiprofissional, e a KMA do amador e artes marciais, né. Legal. Rafael, bom, eu queria que tu falasse justamente da tua modalidade, né, a questão de peso, o pessoal ter uma ideia, e como é que foi a trajetória para a conquista aí desse segundo lugar? A trajetória, cara, foi bem difícil, foi um desafio bem grande quando eu recebi o convite. tanto para a baixada de peso, as preparações com os treinos, né, foram bem intensas, eu vim, baixei de um peso bem grande, até por conta da final de ano, aquela coisa toda, né. Mas, qual era a categoria? A minha categoria foi até 67 quilos, aí eu baixei do 77, foram 10 quilos perdidos para voltar, consegui, graças a Deus, mas com tudo isso foi bem difícil. Foi muito legal ter essa experiência também, né, primeira vez que eu viajei para fora do país, é uma outra vivência, é outra cultura, né, então isso tudo acabou pesando um pouco, mas conseguimos sair com um resultado excelente, né, ao meu ver. Como é que tu avaliza o teu caminho para a segunda colocação, a questão, o nivelamento de adversários, o nível dos adversários, até mesmo o estudo dos adversários, como é que foi justamente esse caminho? O nível dos adversários é excelente, né, os caras eram muito bons, muito fortes, eu acabei pegando uma chave bem forte, o primeiro adversário foi o de Taiwan, o segundo do Vietnã e o terceiro foi o espanhol, que foi a final. Sem dúvidas nenhuma, o espanhol foi o mais difícil deles, era o mais forte, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Fizemos uma boa luta, a gente foi bem elogiado pela luta, mas todos muito fortes, desde o primeiro até o último. Eu acho que a gente, eu nunca, pelo menos, nunca cheguei a enfrentar alguém que não fosse forte. Sempre foram caras bem preparados, só que eu também sou um cara bem preparado, entendeu? Eu me dirijo de verdade para isso. É a minha vida, é o que eu sempre quis, então eles são fortes, mas eu também sou. Você foi citado num jornal espanhol, né? Foi citado num jornal espanhol deles. Fiquei bem surpreso, na realidade, quando eu ouvia a matéria ali, os espanhóis ali também muito gente boa, todos deles ali, super gente fina. Então, mas foi bem legal, assim, ver a matéria, assim, ver que eles me botaram lá. Que bacana. Bom, justamente, o pessoal tu falou, acho que é o maior evento do mundo, né? Mas para se ter, o Márcio falou, né, com o maior evento do Muay Thai no mundo, né? Para a gente ter uma ideia, assim, do tamanho, da grandiosidade, assim, em questão de número de atletas e são, o nivelamento, o próprio Rafael trouxe, né, falou um pouquinho sobre o nível. O nível é, é algo, vamos dizer assim, é algo que, para se trazer, assim, de muita força para a associação, né, mas para as artes marciais, para o Muay Thai do Grupo de Estado é de grande, de grande importância. Existem várias entidades, né, assim como existe no mundo do esporte, né? Essa aí é uma das maiores, com certeza é a maior, existem outras que, tiveram outros brasileiros que foram em outras entidades para participar na mesma época. Outros brasileiros também foram. Outros brasileiros, né, tiveram em outras entidades. Nós fomos a seleção classificada para lutar nesse evento, né, através da CBMB e foi bem difícil, assim, porque foram, na edição última que teve antes da pandemia, onde nós tivemos uma aluna, uma atleta vice-campeão mundial, foram 75 países. Nessa edição foram 41 países, devido à guerra da Ucrânia, devido à pandemia, lá na Tailândia, o Rafael viu, eles ainda estão tendo restrições lá. Todo mundo usa a máscara, todo mundo mede a temperatura, o mercado, tudo tem as medidas de temperatura. O pessoal não sabe, mas ainda também estão cuidando ainda, sabe? Então, isso aí baixou um pouco o número de atletas e participações, mas foi enorme, né, 41 países. A gente viu Mongólia, Paquistão, apareceu ali, ó, atleta muçulmana lutando, né? A imagem curiosa. A atleta do Paquistão, bem legal. Então, a gente viu gente bem diferente, a Rússia estava lá, forte, a Rússia como sempre, né, os Estados Unidos, a Inglaterra chegou na final conosco. Então, foram países muito bem preparados. O nosso atleta, que ganhou, lutou no semiprofissional, o Ellerson Oliveira, pegou um atleta que era profissional, que lutava no Thai Fight e Max Fight, que são grandes eventos da Tailândia profissionais. E ele estava lá e disputou com o nosso atleta, né, a final, a semifinal no caso, porque depois o Qatar desistiu e o nosso atleta foi campeão, medalha de ouro. Mas para te ver o nível, né, dos atletas muito altos. Bom, rapidamente, assim, o que a gente pode esperar, Justine? Teve essa experiência internacional e até mesmo próximas competições que a associação pode fazer junto do Muay Thai aqui no Rio Grande do Sul, ou até mesmo a participação do Rafael. O que a gente pode esperar aí para esse ano, 2023? 2023, agora nós vamos preparar as seletivas para o Mundial do ano que vem. Nós fazemos parte do programa ProSport RS, do Governo do Estado, no qual eu quero parabenizar o que, se não sem eles, a gente não estava e graças a Sarandi. Então, nós vamos ter agora, a partir de maio, já seletivas para selecionar oito atletas para o ano que vem. Assim que for aprovado agora no final do ano, esperamos ser aprovados novamente, nós vamos com uma seleção bem preparada. É que esse último a gente teve que fazer tudo meio corrido, né? Que foi aprovado no final do ano. Mas para 2024, agora nós vamos com bastante atleta bom, um pro categoria. E agora começar as seletivas, através do X-Fest BMA, que já tem agora no dia 16 de abril, que é Brasil contra o Uruguai, já vai ter seletiva. 6 de maio, depois do Campeonato Gaúcho da Federação. E por final, no final do ano, o X-Fest final, que nós vamos selecionar todos os atletas. Vai estar nessa, Rafael, então? Vai estar? Vai estar. Show de bola. Márcio Miranda, que é o presidente da Associação Treinador e presidente da Associação Gaúcha de Artes Marciais, e o Rafael Rios aí participou, trouxe aí para o segundo lugar na categoria até 67 quilos. 67 quilos. Lá no Mundial de Muay Thai e na Tailândia. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado. Só tenho a agradecer, quero agradecer ao governo do Estado, à Secretaria de Esportes, na Secretaria do Esporte e Lazer, ao nosso patrocinador Sarandia, a vocês da TVE, que dêem mais espaço para a gente, para a gente poder chegar mais longe e representar o Estado e o Brasil. Não são todas que dão esse espaço para nós, né? Então, quando isso acontece, a gente tem que ovacionar vocês também. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai agora ao rápido intervalo e volta em seguida com mais TVE Esportes. Tumbo na TVE tem o último jogo da final do Campeonato Baiano. Enquanto o Jacoipense busca o primeiro título na elite do futebol baiano, o Bahia sonha em conquistar pela quinquagésima vez, a taça. Bahia versus Jacoipense. Ao vivo do Estádio da Fonte Nova. Uma parceria entre a TVE do Rio Grande do Sul e a TVE Bahia. Baiano 2023. Neste domingo, 4 da tarde, aqui na TVE. Estamos de volta com o TVE Esportes. Agora, para falarmos de futebol. A ACBF divulgou na última quarta-feira os confrontos da terceira fase da competição. Quatro times gaúchos ainda seguem na briga pelo título. O Grêmio, que vai encarar o ABC do Rio Grande do Norte. O Ipiranga de Erechim, que duela com o Botafogo do Rio. E o Brasil de Pelotas, que terá uma pedreira pela frente, o Atlético Mineiro. E o Internacional, que estreia na Copa do Brasil diante do CSA. De Alagoas, classificados para Libertadores da América 2023. O Colorado, o Galo e outros times brasileiros conheceram os grupos e a tabela de jogos divulgados pela Comebol na segunda-feira. O Inter estreia na próxima terça-feira, 4 de abril, às 9 horas da noite, em que completa 114 anos. O adversário será o Independiente de Medellín, time colombiano, que os colorados derrotaram duas vezes no ano passado pela Copa Sul-Americana. Os gaúchos dividem o Grupo B, da Libertadores, com o Metropolitanos e o Nacional do Uruguai, que tem duelo marcado para as 11 da noite, de terça, na Venezuela. Campeonato Gaúcho Série A. Caxias e Grêmio fazem o jogo de ida das finais da competição às 4 e meia da tarde deste sábado, no Estádio Centenário. A grande decisão é no próximo sábado, mesmo horário, na Arena. As duas equipes se classificaram nas semifinais em cobranças de pênaltis. O Caxias eliminou o Inter no Meira Rio, depois de novo empate em 1 a 1. Já o Tricolor venceu o Ipiranga por 2 a 1, de virada e depois nos tiros livres. Brasileiro de futebol feminino. Daqui a pouco, 3 da tarde, o Grêmio recebe o Santos no Ayrton Ferreira da Silva pela sexta rodada da competição. As tricolores caíram para a décima colocação com sete pontos ao serem derrotadas no último sábado pelo Bahia, em Salvador. Em Alvorada, namorada dos quero-queros, o Inter enfrenta o Havaí Kinderman, de Santa Catarina. Domingo passado, as gurias coloradas aplicaram 1 a 0 no Cruzeiro e ocupam o quinto lugar com 10 pontos. Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Daqui a pouco, 2h30 da tarde, na Sociedade Ípica de Porto Alegre, o Chahua Rugby recebe o Joaça de Santa Catarina pelo Grupo A do Super 12. Mesmo grupo onde, sábado passado, o campeão gaúcho Farrapos superou também catarinense do Desterro, por 20 a 17, em Bento Gonçalves. A competição reúne 12 clubes divididos em três grupos com quatro equipes cada. Os dois primeiros colocados avançam ao hexagonal final. Ainda no sábado, o atual vice-campeão, Chahua, recebeu o URTC pelo gaúcho de Rugby 15 masculino e venceu por 33 a 3. A segunda rodada será no dia 15 de abril, com o jogo entre Chahua e Farrapos pelo Campeonato Brasileiro Super 12, valendo também pelo gaúcho. Novo Basquete Brasil. Há quatro rodadas do final da primeira fase, o União Corinthians enfrenta os paraibanos do Unifacisa em casa logo mais seis da tarde, precisando da vitória para garantir uma vaga nos playoffs. A equipe perdeu o último jogo para o Franca esta semana em Santa Cruz do Sul. Na Serra Gaúcha, o Corinthians Paulista será o adversário do Caxias do Sul no fechamento da 29ª rodada na próxima segunda, oito da noite. O Gambá Basquete vem de derrota em casa para o Unifacisa, quinta-feira passada. E a gente segue aqui, batendo bola. O atleta Rafael Rachel, do União Corinthians, foi convocado pela Seleção Brasileira de Basquete 3x3 e que vai disputar o Mundial na modalidade marcada para o mês de junho na Áustria. O período de treinamento será no Rio de Janeiro, de 24 a 30 de abril. E esta semana, o Rafael falou com a gente aqui no estúdio, dá uma olhada. Para o pessoal ter uma ideia, como funciona justamente uma competição, um torneio, nesse estilo aí, basquete 3x3. Explica um pouquinho para a gente ter uma ideia, dos espectadores terem uma ideia de como funciona esse tipo de competição, Rafael. Bom, a maioria das vezes, esses campeonatos de seleção, seleção brasileira e tudo mais, Mundial, faz parte de um ranking, conforme vai disputando o Sul-Americano e tudo mais. E assim, não tem muita diferença entre o basquete 5x5. Obviamente tem uma regra ou outra que muda, mas os princípios são os mesmos. A bola de fora vale mais, a bola de, no caso, bandeja, a bola mais perto ali do aro, já vale menos. Mas, bom, é praticamente quase a mesma coisa. Tá, maravilha. Bom, a gente tem umas imagens tuas aí, foi na partida do Brasil-Polônia, né? Que tu marcou o ponto decisivo aí, né? Naquele jogo, a gente, foi nosso segundo jogo do dia, né? A gente perdeu o primeiro jogo para a Holanda. E naquele jogo, pô, a gente estava fazendo um jogo bom, né? A gente conseguiu matar muitas bolas de fora, né? Que eu acho que isso foi algo que nos ajudou, né? A garantir a vitória no final. E, assim, no final do jogo, o jogador da Polônia fez uma bandeja, né? No caso, valia um ponto. A gente, era meio que uma estratégia isso, né? Deixar eles fazerem um ponto, não deixar eles chutarem de fora. E o jogo estava, a gente estava ganhando, acho que, de um ponto, né? E, bom, faltavam poucos segundos para acabar o jogo. Esse jogador da Polônia fez a sexta. Aí a gente pegou o rebote, foi para fora, né? Eu pedi a bola e, bom, graças a Deus consegui matar a bola de fora, né? Que nos deu a vitória contra o campeão daquele torneio. Legal. Bom, as imagens mostram, para a gente, o pessoal ter uma ideia, né? É apenas uma parte da quadra, né? Um pouco menos que a metade da quadra, né? Porém, são dez minutos e, assim, dez minutos corridos, assim, né? Não para, né? Tipo, que nem, bom, nessa situação, né? Nos campeonatos, muitas das vezes, quando são televisionados, né? Tem os intervalos que são da TV, né? Que aí é obrigatório o tempo, mas, tipo, são tempos de, sei lá, 20 minutos, 20 segundos, 15 segundos, né? Coisa rápida. Mas são dez minutos, assim, que a gente corre sem parar, defesa, ataque. E, assim, a gente não pode comemorar quando faz uma bola boa, né? Uma cesta, porque, senão, a gente já toma outra cesta, sabe? Tem que estar sempre ligado, 220 ali, correndo para dentro e para fora da linha de três, para poder atacar e defender. Bacana. E, até mesmo, a competição dessas, justamente, estar treinando em uma quadra menor, isso ajuda, até mesmo, num jogo 5x5, por exemplo, assim. Vamos dizer assim, as estratégias, até mesmo a rapidez de passes, isso facilita na tua rotina também, como atleta, num jogo 5x5, né? Sim, sim. O próprio condicionamento físico, né? Por ser um jogo de dez minutos sem descansar, né? Isso ajuda a gente também no 5x5, no próprio condicionamento físico, né? Acho que é bem legal isso. Bacana. Bom, o Brasil, no ano passado, na America Cup, subiu ao pódio. E agora, na Áustria, né? Tem França, Alemanha, Sérvia e Madagascar. Qual a expectativa, justamente, aí, desses jogos? Os adversários mais fortes? Qual é a análise que é possível fazer, aí, justamente, no Brasil para essa competição? Bom, acredito que, desse grupo que a gente caiu, a Sérvia e a França, né? São os times mais difíceis, né? Hoje em dia, acho que a Sérvia, se não me engano, é a equipe mais bem ranqueada, né? Na questão do 3x3, né? Porque tem grandes jogadores e, bom, acho que a gente vai treinar bastante, né? A gente vai se preparar bem para poder estar preparado o melhor possível para poder fazer bons jogos contra esses times. E, se Deus quiser, ganha a gente a vitória e seguir vivo no campeonato. Bom, boa sorte, aí, sucesso nessa convocação, também, nesses treinos e, também, sucesso, também, com o União Corinthians, aí. A gente vai estar observando e torcendo sempre, tá bom? Grande abraço. Pô, eu que agradeço, cara. Grande abraço, bom dia aí para vocês. Em Santa Maria, na região central do estado, foi disputada a tradicional Copa Doce Lina de Tênis, competição que, este ano, abriu o calendário do Super Tênis RS. 200 tenistas de vários estados do país e, também, de países vizinhos, como a Argentina, Uruguai e Paraguai, participaram dos três dias de jogos nas quadras de Saibro do Avenida Tênis Clube. Dividida em três categorias, infanto, classes e sêniors, a competição reuniu atletas dos 10 aos 60 anos. Na primeira classe, feminina, o título ficou com Raquel Martini. Já na principal, categoria masculina, triunfo de Yuri Radomsky. A segunda etapa do Super Tênis RS vai acontecer entre os dias 19 e 21 de maio, em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. As inscrições para esse evento já estão abertas no site da Federação Gaúcha de Tênis. E o gauchão de futebol americano já tem os dois primeiros classificados para as semifinais da competição. Os Santa Maria Soldiers foram os primeiros a garantir a vaga. Jogando em casa, na tarde de ontem, no Estádio dos Eucaliptos, atropelaram Gravataí Spartans com um placar de 74 a 0. O time utilizou muitos jogos aéreos para chegar ao score. E segundo o regulamento do torneio, o mando de campo na fase final do gauchão será concedido à equipe que menos sofreu pontos na etapa de grupos. Portanto, com a vitória, os heptacampeões estaduais garantiram o mando de campo até a grande final, caso se classifiquem. Já no outro jogo da semana 2 da competição, o Porto Alegre Pumpkins foi até Erechim enfrentar os coroados. E a equipe da capital não permitiu que os erechinenses sonhassem com uma possível primeira colocação e venceram por 35 a 3. Com isso, os abóboras também garantiram a vaga para os playoffs do gauchão de futebol americano. Os já classificados Soldiers e Pumpkins não têm mais compromissos pela fase de grupos. Assim, Gravataí Spartans e Canoas Bulls, pelo grupo A, e Erechim Coroados e Carlos Barbosa Chimangos, pelo grupo B, decidem em 16 de abril quem irá para a próxima etapa do torneio. TVA Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, ao longo da semana, até o meio-dia, a partir do meio-dia. Até lá, um bom final de semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri